Música Olá meus divos e minhas divas Então, hoje eu tenho uma coisa pra vocês Que vocês amam em gravação E eu nunca gravei Que são comprinhas Comprinhas do mês Aí no caso é comprinhas do mês de fevereiro Aproveitando que março não era o meu aniversário A gente gastou bastante no fevereiro Então eu vou mostrar pra vocês Bem rapidinho Esse vestidinho lindo aqui Estilo bem assim, bonequinha, Barbie Ele modela bem o corpo Da pessoa, ele fica lindo no corpo Eu usei ele no meu aniversário Nem era pra usar, era pra mostrar pra vocês primeiro Temos esse vestidinho aqui, gente Eu acho ele muito fofo De coraçãozinho Aí olha o detalhe dele nas costas Olha aqui, gente Que coisa linda É muito divo Deixa eu sentar em um lugar melhor pra aparecer as roupas Esse aqui É tipo uma saia short que eu comprei Alta pra poder usar com cropped, né? Porque eu não gosto de ficar com a barriga toda aparecendo Aí olha aqui o detalhe dele Fica lindo no corpo Todas as roupas ficam lindas Esse vestidinho vocês já me viram com ele Já Mas eu amo muito ele Também foi comprado pouco tempo Também Olha só o modelinho dele Todo soltinho Levezinho, entendeu? Muito bom, ó Muito bonita a estampa Lindo Esse aqui foi a minha amiga Jojo Giovanna Que me deu de presente Esse macacão lindo, estampado Lindo Me deu de presente de aniversário Ela comprou lá em Guaraparei Agora, gente Tem, ó Essa blusa branca aqui, ó Tá vendo? Ela é transparente E você tem que usar uma coisa por baixo Aí eu comprei essas duas regatinhas aqui, ó Essa verdinha E essa roxa Aí vocês podem usar o que vocês quiserem Preto por baixo, entendeu? Rosa, vermelho Fica tudo diva Fica tudo linda Vocês viram direitinho como é que é? Aqui, ó E as regatas A verde é do mesmo modelo Também temos Essa regatinha amarela Que a gente comprou também Ó, bem básica Porque é bom também ter umas blusinhas básicas também Pro dia a dia Esse aqui É um outro vestido, gente Que vestido divo Vestido divo Não é... É pra qualquer um, não É pra divo Olha aqui atrás dele Como é que ele é, ó Lindo Lindo demais Muito bonito E veste muito bem Tem esse vestido Gente, sou louca por vestido Liga, não Tem esse vestido rosa também Olha aqui como que é O modelo dele, ó Super bonitinho Uma gracinha ele Veste muito bem Adorei Eu adoro tudo que eu compro E eu uso tudo que eu compro Não sou daquelas pessoas que compram e não usam E esse aqui, gente Olha só que lindo Eu sempre quis ter uma coisa assim Que tipo saia com blusa Mas no caso é vestido, ó Aí é amarelo Com essa estampa aqui Linda Com esse cinto aqui Aí, né Já veio com cintinho Já É a coisa mais linda do mundo Fica lindo no corpo Ah, esse aqui é um dos cropped Que eu comprei Né Bem fofinho De ursinho Assim Muito lindo ele Muito divo Esse aqui é um outro cropped O preto Que é bom, né Ter um preto básico Assim, né Que aí você dá pra botar Com um short de Autoestampa Com calça Com tudo Gente, olha esse vestido Vestido de bolinha Ai, eu amo, gente Eu amo essas coisas fofas Tudo que é fofo eu amo Tem 30 anos Mas eu amo coisas fofas Lindo E veste muito bem no corpo E esse shortinho amarelo Que ele também É altinho também Que dá pra usar com cropped também Lindo ele também Eu amo cores fortes Assim Cores do verão E agora eu vou mostrar pra vocês Bijoteiria Ó Tem esse brinco aqui Tem esse brinco aqui Olha só que lindo Tem esse aqui Nossa, olha só Que divo Tem esse aqui Esse aqui E esse aqui Você viu que cada um Tem o seu modelo Tem o seu estilo Diferente Entendeu? Então, gente Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo de look Montando look Alguma coisa assim Vocês comentam aí embaixo O que vocês acharam Da minha comprinha Com a roupa Que vocês mais gostaram E... E é isso aí E é isso aí Vocês já sabem o que fazer Vocês comentam aí embaixo Se inscreve no canal Dá aquele joinha E eu vou ficando por aqui Vamos nos ajudar A meta da Nanda A 2k Hashtag 10k 10k É 10k É 10k Um beijo Gente Desculpa Desculpa Eu esqueci de falar Que essas compras Todinhas que eu fiz Foi lá em Piuma Espírito Santo Que eu comprei lá E eu estava aguardando Lembra que eu falei Com vocês no dia de viagem Que eu ia ter Vídeos de comprinhas Então As roupas foram todas compradas lá Vieram tudo Do Espírito Santo Para a campus Espero que vocês tenham gostado Filma aqui só um pouquinho E é isso Um beijo